Música Governo aprova a resolução onde estabelece a Política Nacional de Desenvolvimento e Indústria. Leu Serenian, Conselho de Ministro Extraordinário e Sábado Né, Governo aprova a resolução onde estabelece a Política Nacional de Desenvolvimento e Indústria onde atinge a diversificação industrial, inovação no crescimento econômico sustentável. Objetivos de Intervenção Legislativa e Dane, ato cria a visão e Daneb for prioridade para a adoção de políticas adequadas, para o aumento de indústrias transformadoras no invadoras, promove no diversifique economia, no bel e cumpre objetivos de desenvolvimento sustentável no plano estratégico de desenvolvimento de Narihundua Sanolores e Nida, Torirundua Tolo Nulunian. Diploma Né, estabelece a ação política prioritária Sira, onde promove atividade industrial e aralara, nebe focaleu uma industrialização prazo badac no meio setor estratégico Sira Nessã, agricultura, civicultura, pesca, turismo, recursos minerais na construção civil. No Né, aprovamos o decreto-lei, nebe define base e indústria, diploma Né, com o objetivo, nos ato alina quadro legal no regulamentar e Timor-Leste, com normas internacionais, ato bel e facilita o processo adesão base, nebe lau relato na Organização Mundial Comércio, nebe o objetivo, ato a clã acessibilidade para o mercado externo. Além de Né, íamos decreto-lei com o abalicenciamento industrial, o objetivo, ato alcança o objeto principal tolo, criação da melhoria condição legal Sira, onde regula no fiscaliza a atividade industrial, estabelece regime setorial licenciamento união, e da atividade industrial baseia no nível risco. No amete, em princípio, simplificação do procedimento Sira NB precisa o abalicenciamento mantém serve no dar janela única para o processo Sira Né. No nemos, decreto-lei com o abalicenciamento setorial para a atividade comercial, onde preenche a lacuna Sira NB estrutura, a legislação, nebe vigora o abalicenciamento comercial. Regime atual, NB mais o decreto-lei número tolo no loresinhat, bar a rirunruessa no loresinhito, e a lorongrua no loresinhito, fulano setembro, NB altera o decreto-lei número o alunulo recintolo, bar a rirunrua no loresinhua, e a lorongrua no loresinhito, fulano novembro, mas que simplifica o procedimento rodihahu a atividade economia rototo, o se que é a lacuna e licenciamento estabelecimento comercial, nebebele, ramoso risco ba saúde, segurança, mosca higiênico, ca ambiente. O diploma Fongi Dene propõe o estabelecer o regime setorial abalicenciamento de atividade comercial Sira, classifica a atividade Sira, o risco, nebeia relação. Diploma Nenia intenção, mas que auto-simplifica o licenciamento da atividade ro risco KIC, nebe precisa de declaração inicio nian, o se serve, e a tempo anessan, atividade ro risco ladrumbot, ca media, no risco bot, se sujeita a licenciamento setorial, nebe retan supervisão, o se direção geral comércio nian. Diploma Nemos, registro e cadastro comercial, lajareba a necessidade de licenciamento nian, no define regra Sira, inclui regime sancionatório, o engira e violação, o decreto-lei de Nemos, o objetivo auto-preenche lacuna Sira, o desemplifica procedimento no assegura segurança, no acruc, batividade comercial Sira e a Timor-Leste. Equipa Cobertura, GEMEN. 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 GEMEN.